Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Chicken Gun e hoje eu estou aqui para jogar uma partida no sandbox para ver aqui o que que dá, porque esse sandbox ele parece ser normal, mas não, ele é uma farofa, tá? Porque o tanto de cara que quer destruir suas construções e tals é muito grande, é, então, olha, vamos aqui trocar nossa personalização rapidamente, vou botar, ó, botar aqui um chapéuzinho do Kiko, hum, eu vou botar, botar essa máscara aqui esquisitona, isso aqui eu vou botar o salto alto amarelo, óbvio, quem que liga para fazer personalização bonitinha nesse jogo, não é? Isso aqui eu vou botar só, não botar mesmo, porque a máscara cobre, hum, agora calda, eu vou colocar essa azulinha aqui, faz tempo que eu não uso e agora sem enrolação, vamos lá, ah, vamos nessa! Pronto, galera, estamos aqui novamente para um modo, novamente e agora estou no modo sandbox, sandbox, Olha só, aqui, a gente tem uma nova opção de construção, olha só, deixa eu pegar esse sofazinho aqui, a gente tem como girar, certo? Mas no modo sandbox, a gente tem essa opção de girar na diagonal, sim, girar na diagonal o objeto, ó, vamos jogar, tome, Vamos destruir as condições dos caras, dos caras aqui, ó, eu adoro fazer isso, pegar um animal e começar a destruir, tacar o terror nas condições dos caras, olha aqui, ó, tome, 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 Você quer um desluador? Não vai ter mais, nossa, é o bode do mal, sabe o que isso me lembra? Referências a todo lugar, galera, isso aí, esse negócio de eu pegar o bode, sair destruindo todo mundo, é uma referência a Goat Simulator, Olha só, essa pessoa vai ficar girando, ui, 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 ei, ei, me dá meu bode, me dá meu bode, ei, 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 tudo bem, eu nem queria mesmo, Olha só, vamos tentar construir alguma coisa aqui, hum, vamos lá, primeiramente eu vou, sei lá, somente colocar uma porta aqui, qual será a porta que eu vou colocar? Essa aqui, essa aqui é bonitinha, mas eu vou colocar a porta tradicional mesmo, prontinho, porta colocada, Vou colocar um vidro, não, ei, vocês não viram eu falando vidro não, tá? Eu só disse janela, eu não disse vidro, na verdade eu disse janela, agora eu... Ah, sério? Eu vou fazer um segredinho aqui, tá? Prontinho, galera, segredinho feito, olha só, eu... Eita, que burro foi esse? Galera, esse é o meu segredinho, sim, eu aprendi a fazer painel de vidro aqui no Chicken Gun. Ah, sério? Galera, eu aprendi a fazer... É uma propaganda! Galera, ei, tudo bem. Ah, a pessoa vai ajeitar, será que não? Sai daqui! Galera, é isso, eu aprendi a fazer painel de vidro no Chicken Gun. É, é isso. Agora a gente pode... Agora a gente pode pelo menos fazer uma janelinha aqui, certo? Tipo, uma janelinha de... Uma janelinha de vidro, galera. Yey! Que emoção! Aí com isso a gente pode fazer uma casinha. Construir uma casinha aqui, certo? Então, então vamos aqui começar a nossa construção. Bota aqui. Coloca essas madeiras pra fazer a casa. Eu só sei fazer essas casinhas aqui bem básicas, não tinha que engano. Ei, roubaram meu painel de vidro! Roubaram! Ladrão! Foi você! Eu acho que foi aquela outra. Ah, não, eu acho que só bugou mesmo. Galera, agora eu tenho uma... Ó, isso aqui... Isso aqui é uma coisa bem interessante de fazer aqui no Chicken Gun. Você vem aqui... Você bota um portal do jeito que você quiser, assim. Você pode andar assim, certo? Você está nessa posição. Aí, se você colocar em terceira pessoa, você vê essa... Você vê o seu personagem nessa posição. Porque, como eu deixei o portal nessa posição, então ele vai ficar daquela posição. Mas, se eu colocasse de outra posição, então o meu personagem ficaria de outra posição, certo? Mas... Bom, galera, voltei! Voltei! Agora vamos jogar. Isso aqui foi só pra... Pra mostrar como que é o modo Sandbox. É, uma propaganda, é claro. Mas também eu fiquei um montante de tempo aqui. Né? Galera, voltei! E agora eu estou aqui no mapa da casa gigante. Olha só! Você se acha... Você se acha poderoso com esse seu sábio de luz? Ah, rapaz! Você se acha poderoso com esse sábio de luz? Ah, rapaz! Se você se acha poderoso com esse sábio de luz, fique sabendo que eu tenho um sábio de luz laranja! Desculpa, tá? Foi mal. Agora eu vou pegar aqui as minhas deagle duplas e vou começar a adotar todos os inimigos que aparecerem na minha frente. Tome você aí, ó! Tome! Tome! Meu Deus! Não! Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! No! Isso aqui vai... Isso aqui vai... Pra onde que isso aqui vai? Ah, isso me leva pra lá, pra cima! Good! O cara só ajuda sem saber o que fazer. Ah! Vai me lascar, seu ingrato! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Pula! Pula! Faz o bunny hop! Pula! O jogo aqui, ele também tem bunny hop! Então, vamos aproveitar... Do bunny hop desse jogo! Do bunny hop desse jogo! Então, vamos lá! Vamos lá, usar ele pra poder o jogo mover mais rápido! Bom, cara! O cara deu uma pousadinha aqui! Agora, ele nos deixou aqui numa posição muito melhor pra gente poder adotar os inimigos aqui, atirando neles mais... De uma visão... De uma visão melhor! Porque aqui a gente pode acertar os inimigos dali e também de cima daquela prateleira! E por que que eu morri? Por que que eu morri? Por acaso, o meu personagem ficou sem respirar e acabou morrendo por causa... Por falta de H2O? Pula! 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 Vamos lá! Aqui, ó! Vamos usar o bunny hop! Pra poder se locomover mais rápido! Também pra tentar desviar dos inimigos que estiverem nos acertando de longe! Pera aí! Pula! 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 Certo? Tudo bem, cada pistolinha dá 20 de dano, dando resultado de 40 de dano, dando resultado de 40 de dano, mas a digo normal ela dá 40 de dano, ou seja, então usar a digo dupla ou a normal significa que dá na mesma coisa. Você vai dar o mesmo dano, então não adianta, melhor você ou ter a digo normal ou a digo dupla, não faz sentido, é verdade, porque as duas usam 40 de dano, ah, então não faz, vou usar aqui então a digo normal, não faria diferença nenhuma se eu estivesse usando a digo dupla mesmo, tudo que adianta. Eu venho perturbar minha cabeça Mata esse bicho, mata esse bicho Mata esse bicho, mata, mata, mata Morre, morre Isso aqui Ah, isso aqui vai nos levar aqui para poder derrotar na vida O Davi tá bravo, porque eu teleportei somente para derrotar o Davi, galera Então agora o Davi vai tentar derrotar, Davi não mata não, Davi Tá bom, tudo bem, Davi 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 É, não, não Tome Tome Eu te derrotei brutalmente, cococó Agora eu também vou te derrotar brutalmente, Davi Toma, Davi Boa, Davi Eu te derrotei, Davi Muito obrigado por deixar eu te derrotar, Davi Eita, agora o Davi vai partir para cima de mim, galera Meu Deus, o Davi matou E esse aqui, cococó Lovely also, cococós, best Que nome é esse? Cococós Cococó Com ice no final Cococós Eu vou tomar dano de apelamento Vou tomar um pouquinho Mas pelo menos eu vou ter esse cara aqui chamado TK Man Olha só, o grande amigo Davi aqui O amigo Davi Aqui Não? Não Matos de bicho aqui Já ouviu neles que eles vão ser derrotados pela explosão Não Nossa, o cara dizia De mim só para não atropelar e acabou capotando Ah não, esse carro aqui já estava captado O Davi aqui está bravo, não está grosso, está seco Aqui, ó É, quase que derrotei Vai ter propaganda já já, né? Olha Meu Deus O cara simplesmente foi lá e partiu um portal para cima de mim Aí do nada isso me acontece Eu sou teleportado rapidamente para aqui, para cima das plataformas e eu estou preso E você não sabe Ei, Rudy Rudy Ei, você aí Rudy Senhor Rudy E ajuda aqui, por favor Eu preciso aqui de um pouquinho de ajuda Eu estou preso aqui Obrigado, Rudy Ah, rapaz Aqui, ó A única coisa que eu tenho para falar é Rudy Rudy é amigo Rudy Na verdade, ele é o amigo de todos Amigo de todos e inimigos de alguns Eu venho perturbar minha cabeça O cara lá com as metralhadoras douradas As outras com a 47 douradas Mas eu tenho a Dio que é dourada Mas não tem nada a ver porque A Dio é uma pistolinha E essa metralhadora aqui é muito forte Aqui, ó Aqui eu não vou sniper ninguém Eu vou e parto para cima Ixi, ó Olha o cara bugado aqui O cara todo bugado Esse cara é um hacker Ah, pelo menos o hacker saiu Eita O cara está montado no pato Não, não, não É o cococó aqui O terceiro aqui, cococó Ó Tem uns jogadores nessa partida aqui Por que que eu morri? Ei, 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 ei A internet caiu A internet caiu Galera, é o seguinte Peraí É rápido Peraí, galera, voltei Foi bem rápido As galinhas estão tentando defusar a nossa bomba aqui dos porcos Mas eu não vou deixar não Porque eu vou derrotar todas as galinhas e Bum Nossa, que explosão da hora Eu peguei a bomba Olha Galera, eu peguei a bomba Agora eu Onde será que eu planto? Olha Tem uma galinha aqui Escondendo o matinho Estilo Free Fire Free Fire Escondendo aqui no matinho Bem no estilo Free Fire Agora sim Eu vou partir aqui Para botar a bomba no ponto A Agora a única coisa que eu digo é Bomb Plant Bomb Plant Bom Ó Eita, tem uma galinha aqui tentando se... Tem uma galinha aqui tentando se... Tem uma galinha aqui tentando se sniper, galera Olha Vou tentar pegar a minha sniper aqui Toma 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 Vai nos sniper Não, meu jovem Olha Tem um cara ali Tentando Sniper alguém Pelo visto Eu não sei Mas qualquer jeito Tava subindo ali Então provavelmente era para sniper alguém Tá Quem que pegou a bomba agora Olha Galera Temos aqui um Você poderia... Você poderia... Ser derrotado por acaso Por favor, meu amigo Ele pegou a Neagle Ele pegou a Neagle Ei, você pode... Você pode me emprestar aí Uma... Uma dessas arminhas aí Por favor Eu... Eu não quero roubar Eu não quero fazer escândalo Para... Para poder ter essa sua arma Não Tá Eu só estou pedindo educadamente Para conseguir Sua arma emprestada De você Olha que maducado Filha da mãe Filha da mãe Oxe Você quer fazer o que? Oxe Oxe Não é nada aqui Eu estou só Acheando o cara aqui Dar uma assistência Para proteger a bomba Não é nada Ele me joga um fogo Oxe Ele acha que eu sou um Que eu sou idiota Para jogar fogo nele Para pegar a arma dele, né? Não Eu não queria fazer isso, não É o seguinte Se você estiver gostando do vídeo Deixe o like No vídeo E inscreva-se no canal Que isso é muito importante, tá? Inscreva-se no canal Ative o sininho E dá o like No vídeo Porque isso é muito importante Então Vamos 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 parar de falar aqui Para baboseiro Qualquer coisa E vamos Continuar o jogo Porque Isso é o que importa Olha lá Olha Espera aqui Os caras aqui Vem aqui Zouido Vem aqui Zouido Tome Aqui é o Arthur O jogador do Pro Pro do Pro Que é o Pro Que veio do Pro Pois é um Pro Pois é o Pro Que veio de um Pro Que na verdade é um Pro Certo? Ei 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 Eu Peri Rápido Para onde era Voltei Olha Que Homem Housado Tá Tu Tava que Participar Meu Deus É Rude 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 O que é esse cara, Matibito, 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 Cactus ou Hippelante? Agora, eu vou perguntar. Vocês querem que eu jogue um jogo chamado Memes Wars? Hein? Memes Wars é outro jogo dessa mesma empresa, Chelle Weffs, criadora de Chicken Gun, que no caso é o segundo melhor jogo. Para você ter uma noção, esse jogo chamado Memes Wars, ele é tão, mas tão bom que ele é praticamente, realmente bem comparável com Chicken Gun. Certo? Porque, cara, esse jogo realmente é muito bom. Se vocês quiserem, eu posso até trazer, tá? Aqui. É. Quer saber? Não. Aqui. Ó, algum dia, eu realmente vou trazer Memes Wars. Trazer aqui um vídeo de Memes Wars. Tá? Ó. É um vídeo de Memes Wars. Eu vou trazer Memes Wars algum dia. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau! Tchau!